o Leonardo Moraes achou que foi uma pelada é um jogo fácil, o time da Coreia o Leonardo jogando de uma maneira franca, boa parte do jogo é um time tecnicamente inferior o Brasil enfrentou um adversário que em vários momentos ali permitiu entrada na área, finalizações não foi um jogo difícil é mais um teste para se movimentar jogar contra uma outra escola o ideal seria até enfrentar adversários um pouco mais qualificados com um nível melhor do que o time da Coreia mas é o que temos aí, a seleção brasileira não tem oportunidade de jogar contra seleções mais fortes ontem também tivemos a Argentina vencendo a Itália, também gosto de colocar no contexto, foi muito boa a participação do time argentino, ganhou lá a finalista o troféu, mas por outro lado a seleção da Argentina enfrentou uma Itália com os pneus arriados a eliminação da Copa do Mundo não vai a Copa do Mundo da Itália, aquilo abalou demais os italianos é uma vibe totalmente diferente do que nós vimos durante a Eurocopa quando eles foram campeões então você enfrenta uma Argentina mais fragilizada digamos assim, uma Itália melhor dizendo diferente de um fosse um momento de de maior, digamos assim competitividade desse time italiano então venceu, legal, jogou bem a seleção da Argentina mas muito espaço enfim, eu achei que teve esse outro aspecto que não pode ser ignorado acho eu no contexto do que foi o jogo de ontem com essa vitória da seleção argentina pelo placar de 3x0 o Brasil tem facilidade goleou Gabriel Jesus fez um golzinho no final estou vendo até aqui o Brasil finalizou 21 vezes 12 na direção do gol entendeu foi um jogo tranquilo um jogo tranquilo um adversário que testou muito pouco enfim vamos em frente vamos continuar aqui lendo aqui as mensagens